FUZUER Oficiante, quer colocar o seu produto aqui no FUZUER na TV? Quer investir aqui no programa? É muito barato, você não tem noção, anota aí 7827-5230 7827-5230 Você vai falar com o Djalma e vai fazer excelentes negócios E agora chegou a hora da gente parabenizar os aniversariantes da semana A galera que faz parte do nosso Orkut Como sempre muita gente, graças a Deus A galera dá muita moral pro FUZUER na TV Parabéns todo especial pra Anderson Marinho Vanique Lopes, Rodrigo Pontes Léo, Anderson Lamim Gisele Carvalho Juan, Adriana Marinho Márcio, Andinho Meu camarada da Brave Service, parabéns pra você Robertinha e a minha sogra querida Que também tá fazendo aniversário Eu te amo, minha sogrinha Você tira onda também Você tem que fazer uma média, né, meu camarada? Domingo que vem a gente tá de volta Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal Anota aí, nosso programa é bom Demais, né, FUZUER na TV Vem ver E ó, você que tá aí de bobeira Entra no Twitter agora Vou trocar uma ideia com você Vai ser bom demais Entra lá Tchau 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 Tchau